Este é um vídeo aterrorizante que se encaixa com o livro do Apocalipse, de Judas e de Enoque. Será esse vídeo real? Em Apocalipse 9 diz, a qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos ao rio Frates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Se inscreva no canal.